Eu senti tanta saudade de você Tanta vontade de te ver Mas não vou te enganar Hoje eu acordei disposto a mudar Não tá certo esse lance entre nós três Sei lá o que o destino fez Não faz parte de mim enganar alguém Eu nunca fui assim Tô me sentindo mal, fazendo tudo errado Eu vivo pra você com ela do meu lado E finjo estar falando Com alguém que ela conhece Melhor eu pôr um fim de vez nessa loucura Porque o tempo todo a gente se procura Então fecha comigo E vamos ver o que acontece Eu vou chegar em casa e terminar tudo com ela Pegar o que for meu dizer adeus Estou de partida Só vamos conversar Se eu demorar Você me espera Quem mais sofreu fui eu Pra encontrar uma saída Eu escolhi você pra minha vida Fecha comigo Fecha comigo Me dá abrigo Eu não consigo Nem acho justo Amor dividido Viver de susto Se é com você que me completo Fica com ela Não acho certo Não acho Melhor eu pôr um fim de vez nessa loucura Porque o tempo todo a gente se procura Então fecha comigo E vamos ver o que acontece Eu vou chegar em casa e terminar tudo com ela Pegar o que for meu dizer adeus Estou de partida Só vamos conversar Se eu demorar Você me espera Quem mais sofreu fui eu Pra encontrar uma saída Eu escolhi você pra minha vida Pra minha vida Pra minha vida Ah, 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 ah